Tyler. É, oi Nick, se liga. O lance da aposentadoria não vai rolar. Apareceu um trabalho. Há nove meses estava clinicamente morto. É, mas não tô mais. A grana vai cair na sua conta daqui a pouco. Do que você tá falando? Por que te procuraram? Não ficou sabendo, Nick? Sou tipo uma lenda. Eu acho que o coma deve ter mexido com a sua memória. Eu digo qual é o trabalho, quando e como você faz. É, você também me disse pra achar um motivo pra me manter vivo. Vamos descobrir.